Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como configurar a plataforma do Google Tag Manager na sua loja virtual pela plataforma da Nuvenshop. Mas antes já dê seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apanhando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que você precisa fazer é estar acessando o painel da sua Nuvenshop. Então pra isso já no site nuvenshop.com.br basta vir no lado direito superior no botão acessar e clicar para acessar com seu e-mail e senha. E agora já dentro do painel da Nuvenshop o que nós iremos fazer é vir no lado esquerdo no menu lateral e vamos ir até abaixo na opção configurações. Então basta clicar, com isso será aberta a página de configurações e ele já vai abrir automaticamente a página de formas de entrega. Porém o que vamos fazer aqui é vir novamente na esquerda no menu lateral, porém agora nós vamos mais abaixo na opção configurações avançadas. E vamos clicar no botão escrito códigos externos, então basta clicar. Com isso será aberta a página de códigos externos e aqui de cara já vai aparecer a opção do Google Tag Manager. Então é aqui que nós vamos estar configurando e fazendo a integração lá do GTM, porém antes nós precisamos acessar a plataforma do Google Tag Manager. Então pra isso vamos abrir uma nova aba do navegador e acessar o google.com. Agora nós vamos acessar uma página do google.com e aqui no Google nós vamos na barra de pesquisa, vamos clicar em editar, Google Tag Manager. Então vamos dar um enter, ao clicar vai abrir os resultados da pesquisa e vai ter aqui a opção então de Google Tag Manager. Nós vamos clicar e seremos redirecionados automaticamente para o gerenciador de tags do Google e aqui ele vai mostrar as contas criadas. Então não tem nenhuma conta, o que nós vamos fazer é vir no lado direito e clicar no botão criar conta. Com isso vamos ir para a opção de adicionar uma nova conta e aqui na configuração da conta ele vai pedir o nome da conta e o país. Então o nome da conta eu coloquei como site tutorial e o país Brasil. E abaixo para ajudar eu vou colocar compartilhar dados de forma anônima com o Google. Em seguida temos a configuração do container e aqui ele pede o nome do container. E aqui você vai editar o nome do seu domínio. E aqui para mim então é site tutorial.com.br. E abaixo você vai escolher a plataforma que você utiliza. Então você vai escolher entre web, iOS, Android, AMP ou server. No nosso caso nós vamos escolher a opção de web. Então vamos clicar. E após selecionar vamos vir abaixo no lado da esquerda e clicar no botão criar. Será então aberto o contrato de termos e serviços do gerenciador de tags do Google. O padrão ele vai estar em inglês. Nós vamos clicar e alterar para português. E aqui ele vai mostrar todos os termos de serviço. Recomendo que você leia tudo. E após você ler e concordar basta vir abaixo e marcar a opção. Eu também aceito os termos de processo de dados conforme é exigido pelo GDPR. E após fazer isso basta vir no lado da direita superior e clicar no botão sim. Seremos então redirecionados para a página do Google Tag Manager. E aqui vai aparecer a instrução para instalar o gerenciador de tags do Google. O que a gente vai fazer é simplesmente vir no lado da direita inferior e clicar no botão OK. Pois para configurar lá no Nube Shop o que nós vamos fazer é vir um pouco acima no lado da direita. E aqui vai ter o código da nossa plataforma para integrar lá no Nube Shop. Então aqui vai ter o código GTM traço e o seu código. Então basta vir, selecionar todo o código, dar um CTRL C para copiar. E após fazer isso voltar na plataforma do Nube Shop. E aqui onde está Google GTM ID. Você simplesmente vai clicar e dar um CTRL V para colar o código. Então você vai fazer somente isso para fazer a integração. É bem simples. A Nube Shop facilita bastante. Então depois de fazer isso basta vir abaixo até o final da tela. No lado da direita inferior e clicar no botão salvar alterações. E com isso agora informa os dados do seu negócio foram salvos com sucesso. E você já conseguiu incluir e integrar o Google Tag Manager com a plataforma da Nube Shop para sua loja virtual. Então aqui você vai conseguir acessar a plataforma do Google Tag Manager e fazer todas as configurações desejadas por aqui. E serão refletidas então com os dados da sua loja virtual lá da Nube Shop. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.